a série sobre produtividade em raça hoje nós vamos ver o terceiro tópico controle informatizado o controle informatizado ele é importante para que a gente possa enxergar a relação custo-benefício no uso de alguns insumos como ração, probiótico para cada lote que eu anoto eu consigo verificar se ele está comparativamente com os lotes anteriores tendo melhor ou pior rendimento isso se eu tenho controle dessas informações outro controle importante a melhoria dos processos produtivos através de buscas constantes veja o processo que ocorre é dentro da psicultura passa desde a introdução do peixe alevino até o abate ocorrem processos ações dentro disso então o controle informatizado é um conjunto de processos que resulta em funções ou produtos como exemplo veja o peixe que sai do tanque vai para o beneficiamento onde ele é é colocado em gelo na área suja depois ele é tirar da cabeça as vísceras depois lavado transferido para a área limpa aonde é dividido em duas partes depois é retirado o filé do couro depois esse filé ele é feitas as aparas nele depois é colocado sobre controle de tamanhos em bandejas com lotes de 150 lotes de 180 lotes de 90 gramas montando montado e rotulado depois ele é resfriado na verdade congelado a menos 26 graus centígrados retirado após 24 horas e embalado novamente em caixas de 30 quilos de papelão transportados por caminhão refrigerado até o consumidor ou pequenas supermercados peixaria por fim chega até o cliente todos esses processos só só é possível ter análise quando você tem o controle informatizado deles não tem como você pegar tanta informação simplesmente com anotações à mão então o controle ele é importante para você fazer a melhor escolha no momento de venda para obter melhor margens do seu produto porque o software o sistema ele nos dá uma curva de crescimento do lote ele mostra desde o momento que você introduz as informações para cada lote uma curva esperada de crescimento e uma curva realizada de crescimento é a medida que o período está ocorrendo no processo no crescimento você pode ver se você está acima ou abaixo do ganho se você está próximo do abate se você está tendo margem a margem que você está obtendo de ganho tudo isso dá para ser analisado com controle informatizado do seu projeto veja em também o controle é importante para você ter a possibilidade de manipular esses resultados conforme o ganho em reais por quilo e aí definir diferentes estratégias de venda porque a análise desses resultados aparecem para nós é dando resultados de é conversão alimentar maior ou menor ganho de peso é períodos de crescimento de comparativos verão inverno taxa de disto densidade de estocagem de peixes é biomassa econômica maior ou menor tudo isso é possível quando você tem o controle informatizado dos seus lotes outra coisa o controle informatizado ele também é importante para você tirar dúvidas como é eu devo segurar a ração ou devo jogar mais ração para o peixe depende da época do ano algumas estratégias você verifica que se você está chegando próximo da semana santa e o peixe já está próximo do ponto de abate é preferível você diminuir a quantidade de ração mas como que eu sei isso pelo controle das curvas de crescimento dentro do soft você tem análise lote por lote devo reduzir a densidade ou seja a biomassa econômica de cada lote ela é controlada de forma que você devido a repetibilidade de cada é período você consegue ver se você está é obtendo melhor rendimento usando uma biomassa maior ou menor no mesmo tanque com a mesma oxigenação no mesmo período com o mesmo tipo de ração qual a escolha dos melhores lotes para eu levar a um peso maior muitas vezes você não consegue ter essa acuracidade de detalhes mas com um controle informatizado você tem lá comparativos de lote e nesses comparativos dos lotes você verifica que tem um lote que está acima do peso mais rápido você pode com estrategicamente separar alguns animais para poder chegar a pesos maiores para vender com pesos mais estratégicos para o mercado específico veja o controle manual que sempre utilizou é até hoje houve uma evolução em que nós passamos a não ter mais controle em papel tudo isso essa análise nós obtemos isso em tempo real e na mão através do celular ou pelo computador rações configurações já em produção onde faz todo o controle da produção povoamento onde eu coloco os peixes nos viveiros eu tenho também o arraçoamento onde pode ser feito com tabela ou sem tabela temos também a biometria onde eu acompanho o crescimento do peixe ganho de peso onde visualizo a evolução do meu peixe tenho também mortalidade onde eu informo os peixes que morreram para atualizar o estoque de peixe no viveiro e a qualidade da água onde eu defino quais são os parâmetros que eu vou fazer análise na minha água e o módulo de vendas onde eu visualizo as vendas efetuadas tem o resultado de vendas do que eu fiz na semana e o módulo financeiro módulo financeiro visualiza o resultado das minhas finanças então me dá o saldo que eu tenho a receber o que eu tenho a pagar o que eu já recebi o que eu paguei movimentações de uma forma bem rápida esse é o aquabito então o controle informatizado eu queria deixar alguns pontos importantes primeiro toda coleta e registro ocorre em tempo real no campo à medida que você jogou a ração você já anota esse controle segundo ponto importante você pode fazer a conferência e ajuste diário com o tablet através do wi-fi você atualiza essa informação manda do da da piscicultura do tanque que você é coletou as informações para onde quer que você esteja no escritório longe é ou uma localidade é diferente onde você sempre está trabalhando ou até na sua própria casa terceiro ponto importante é uma ferramenta que facilita a inserção e torna relatórios de forma bem visível por exemplo no campo quando você usa pranchetas e pede para o funcionário colocar as informações ali muitas vezes os números quando é repassado por uma secretária colocar esses dados no computador é a informação nem sempre vem legível e clara você acaba perdendo informação ao passo que no momento que você joga a ração no tanque e já faz o controle de sobrevivência você é quantidade de ração que você utilizou você não você evita corta retrabalho e é tem os dados mais confiáveis quarto ponto importante pressão na melhoria de resultados do seu negócio veja se você tem repetibilidade de dados e a cada vez você busca melhorias quando você tem o controle informatizado você é pressionado a cada vez mais melhorar os seus índices índices porque você tem dados que precisam ser constantemente reavaliados e ser ajustados quinto ponto importante há uma melhoria na visibilidade dos números dos resultados porque quando você tem tabelas de cada lotes que você vai terminando e cada lotes que você vai concluindo em cada ciclo essas informações elas podem lhe dar cruzamento de dados onde você não conseguiria se você fosse somente anotar via planilha de excel porque porque você consegue fazer ajustes de controles e de cruzamento de dados para fazer análises múltiplas desses resultados sexto ponto maior profissionalização maior eficiência e maior controle claro porque se você trabalha com um sistema de tecnologia de ponta você tem muito mais rapidez de análise dos quando você está ganhando por quilo a sua taxa de sobrevivência qual está sendo a sua lucratividade nosso parceiro de produção e implantação de sistemas é a aquabit que trabalha com essa modalidade de informática veja se você gostou deixe o seu like ative o sininho conheça o nosso site anterotec.com.br e nosso telefone está aí e nosso parceiro a projeto peixe até a próxima e aí e aí